Então tá pessoal, vamos estar então criando os nossos arquivos FLA externos para o site. Eu vou ter uma determinada área do conteúdo do site que vai ser esse meio aqui, né? Então eu vou selecionar um retângulo, esse retângulo pode ser de qualquer cor, né? É só para mim delimitar o tamanho dos meus arquivos externos e vou desenhar ele aqui em cima. Ok? Só vamos ter que colocar ele numa layer acima de todo mundo, né? Então eu vou criar uma nova layer aqui, senão eu não vou enxergar e vou arrastar esse meu arquivo para cá. Ok? Pegar ali a Free Transform para estar aumentando um pouco mais. Ok. Então aqui a gente já tem o tamanho dos meus FLA externos. Que tamanho ele vai ter? Vou arredondar esses valores, né? Para 420 e 450. Vou aumentar mais um pouquinho a largura. 425. Só para ele caber ali. Esse símbolo eu já vou chamar de MC. Move Clip. E eu já vou converter ele num símbolo Move Clip. Que eu vou chamar de Alvo. O nome de instância dele vou chamar de Alvo. Ok? Como eu quero que ele seja um Move Clip vazio, porque eu já tenho o meu fundo ali, eu vou dar um duplo clique dentro dele e vou deletar o shape. E retorno para a cena 1. Quando eu deleto o objeto de dentro dele, o símbolo acaba sendo vazio, mas ele continua como símbolo ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo arquivo com a largura e a altura daquele retângulo que eu fiz. que foi 425 por 400, vamos ver lá, quanto que ele tinha. 425 por 450. Então, 425 por 450. Então, esses são o tamanho dos meus arquivos FLA que vão ser externos. O que eu vou chamar? Eu vou chamar essa aqui de início. Então, dentro da minha pasta que eu estou criando o site, eu vou colocar o nome. Início. E esse início, ele vai ter esse conteúdo que está aqui. Então, eu já posso selecionar esse conteúdo que está aqui, porque ele vai fazer parte desse FLA chamado início. Já colo ali e eu já tenho o conteúdo de início para o meu site. Vou salvar, tenho que dar um CTRL ENTER para gerar o arquivo SWF, né? Então, gerei o arquivo SWF e agora eu vou criar os outros produtos, história, empresa e contato. Filing, save as, vou chamar lá de produtos. Só que daí eu não vou ter todos esses itens, né? Vou deletar ali e só para me identificar, vou chamar de produtos. Salvo e dou um CTRL ENTER para gerar o arquivo SWF. História, mesmo procedimento. Tudo isso para facilitar a minha manutenção no site e o carregamento dos arquivos. Então, o que vocês podem perceber? Eu estou salvando os arquivos FLA e estou gerando os SWF. Empresa, vou mudar o nome ali, né? Empresa, salvo, CTRL ENTER para gerar o arquivo SWF e a mesma coisa eu vou fazer por último com o contato. File, save as, contato, escrever ali, contato, salva e gera o arquivo SWF. O que vai acontecer ali com o meu site? Como eu já tirei itens ali, eu já posso deletar as layers que tinham aqueles respectivos itens, né? Porque ele vai vir do meu arquivo externo que eu chamei de início. Então, ali eu não preciso mais me preocupar. Salvo esse meu site.flac aqui, CTRL ENTER para gerar e aqui por enquanto eu estou sem o início. Que fica para a nossa próxima etapa. O que a gente fez? Gerou os arquivos SWF, botou um movie clip vazio com nome de instância ali e já vamos aproveitar e vamos deixar pronta aqui a layer ações, ok? Nossa próxima aula a gente vai linkar os botões ali, vai clicar no botão e vai chamar o arquivo. Vamos lá.